Madrugada, rodoviária de Porto Alegre. Depois de uma viagem de mais de 4 mil quilômetros, os haitianos desembarcam na capital gaúcha. Os sonhos, as dificuldades, a vida dos imigrantes no Brasil. Eu gostei de trabalhar muito. Eu vou aqui para trabalhar e fazer faculdade. Eu sou brasileiro, ele é do outro país, ele é de coisa de cor. Só a língua que muda. TVE Repórter, neste domingo, 10 da noite.